Empreendedorismo e governança, receita para o sucesso. Com esse tema, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu uma palestra com o empresário José Carlos Garrote de Souza, fundador e atual presidente do Conselho de Administração da São Salvador Alimentos S.A., que possui as marcas Super Frango e Boa. Zé Garrote, como é conhecido, preside também o Conselho de Administração da ADEAL, Associação Pró-Melhoramento Industrial de Goiás. O TCM tem promovido palestras com jornalistas, profissionais do controle externo, professores e agora empresários. Zé Garrote destacou a trajetória de vida, as dificuldades da família no interior do Estado até a instalação da fábrica em Taberaí. Começou como proprietário de farmácia e, em pouco mais de 30 anos, transformou a Super Frango em uma das maiores do país, abatendo quase 500 mil frangos por dia, 8 mil empregos diretos e exporta para 77 países. O empresário destacou que o sucesso veio com Deus, pessoas e tecnologia, o que pode ser aplicado em qualquer profissão. Na verdade, o seguinte, existe um aspecto muito positivo nisso aí. A história de todo empreendedor é uma história igual. Ela não muda, não. O conceito é igual. E dentro do empreendedorismo existe a motivação, existe o esforço, existe a dedicação. Portanto, eu acredito que ela pode ser levada, sim, a qualquer setor. Não só aos tribunais, mas em outros lugares também, em outras entidades, de outras formas. Porque isso comunica muito bem com o ser humano na forma de dar a ele a condição dele dizer o seguinte, eu sou capaz, eu posso. Primeiro, eu acho que é muito importante para os nossos colegas de trabalho aprender um pouquinho com o empreendedorismo do Zé Garrotti. O Zé Garrotti começou lá pequenininho, com uma pequena matadorzinha lá de frangos, lá com cerca de 80, 50 funcionários lá em Itaberaí. E foi se multiplicando e trabalhando ele e a família dele. E hoje ele representa não só o Estado do Oeste, como também é um empresário brasileiro e que está na Ásia inteirinha. Na medida que nós precisamos pegar bons exemplos de pessoas que tiveram ao longo de sua vida sucesso naquilo que fiz, que empreenderam, que têm suas empresas sempre crescendo. E no órgão público não é diferente. Nós precisamos de trazer um pouco daquilo que a iniciativa privada tem para que a gente possa cada dia mais aperfeiçoar. Nós sermos mais efetivos, ter bons resultados. E isso que faz com que a sociedade possa cada vez mais oferir resultados positivos daquilo que nós produzimos. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.